Outra vez aqui, Saudação Especial, o livro é Meditação Diária Maranata, no dia 2 de maio. O poder e malignidade de Satanás e seu exército deveriam com razão alarmar-nos não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrores e fechaduras a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentarmos o corpo, destruir nossas propriedades de vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sobre sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para proteger-os. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu corpo. Realmente, talvez por conta da gente não conseguir enxergar esses anjos maus, não se tem muita de sensação que a gente tem que se proteger deles. Estão aí o tempo todo, a quantidade é bem grande e é uma atividade exclusiva que eles têm. Não existe outra coisa que eles façam a não ser procurar de todas as formas prejudicar, fazer mal, colocar num caminho ruim o ser humano que a gente sabe que é a glória da criação de Deus. E por eles não poderem fazer mal ao próprio Deus, então procuram fazer mal a gente. E o quanto que muitas vezes a gente facilita para que eles possam ter aí espaço para conseguir, seja por influência ou por uma ação direta mesmo, prejudicar a gente de todas as formas possíveis. A gente precisa pensar que qualquer atividade que a gente esteja ali praticando e que seja contrário à vontade de Deus, isso vai estar convidando e abrindo as chamadas brechas para que esses anjos caídos possam se achegar e ali ter toda a liberdade e toda a condição de arrebentar com a nossa vida das piores formas que a gente pode aí imaginar, trazendo pensamentos ruins que vão levar a ações ruins e muitas vezes a gente acaba permitindo ser aí um grande divertimento na mão desses inimigos de Deus, cuidando de proteger tudo que a gente entende que tem um valor, que tem ali importância. Muitas vezes a gente não protege a nossa própria vida, mantendo contato aí com todo tipo de atividade que é contrária à vontade de Deus e que vai permitindo que esses anjos caídos tenham o acesso livre para destruir com a gente. Então é realmente sempre procurar estar fortalecendo ali a comunhão com Deus, conhecendo a palavra dele e assim poder identificar aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é pecaminoso, que é errado e pelo poder do Espírito Santo de Deus e ali adquirindo a força dele para fechar todos os seus espaços e não dar condição para que esses inimigos tenham aí facilidade para agir na nossa vida. Enxergar isso como algo realmente importante, pedir a ajuda de Deus para ter percepção que o mal está aí ao nosso redor, ele existe, ele está em atividade constante, realmente são criaturas que têm uma disposição e um foco muito grande naquilo que eles têm que fazer, na missão, no propósito que eles têm, eles não se distraem, eles não se desviam, eles não gastam tempo com outras coisas, diferente de nós que muitas vezes temos aí um tempo muito dividido que dão mais importância a coisas que são dessa vida comum, que nos afasta de Deus, que não tem nada que ver com a eternidade. Eles não passam por isso, eles têm ali um propósito, um alvo e em cima disso eles trabalham com toda a disposição e sacrificando o que for necessário. que pelo poder do Espírito Santo a gente busque também ter essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, mas em direção de Cristo, do que é eterno e do que é segundo a vontade de Deus e assim, dessa forma, ter ali uma proteção real contra esses inimigos. E aí